Vamos mostrar agora um belo exemplo de como aliar a solidariedade com capacitação. Uma turma do Senai resolveu aperfeiçoar o que aprendeu em sala de aula e também ajudar os bebês prematuros nascidos no Hospital Regional de São José. Olha só. Pelo tamanho do modelo de prova, já dá pra imaginar como serão as roupinhas feitas para os bebês com esse mesmo corpinho, mais reais. E elas estão sendo feitas por causa de um projeto desenvolvido pelas alunas do curso de formação para costureiros do Senai, que além de colocarem o conhecimento em prática, ainda desenvolvem outras habilidades. Também são trabalhadas a questão da atitude e dos valores que, no caso, nossos alunos devem desempenhar quando estarem atuando com essa atividade profissional. O tecido foi doado pelo próprio Senai e por uma empresa que fabrica uniformes, que também já entrega os moldes cortados, prontos para irem para a máquina. Uma delas é a da Sueli, dedicada à confecção dessas mini peças e que justamente por serem tão pequenininhas dão um trabalhão. Olha, é um pouco complicado, né? Mexer com pecinhas pequenas. Ah, mas só o fato de você saber que um bebezinho tão bonitinho vai usar é muito gostoso, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas é gratificante. Uma das inspirações para esse projeto foi a vitória de um ano e três meses. Ela nasceu prematura de 31 semanas e depois que saiu da UTI, não tinha roupas que coubessem nela. Por isso, a Dayana, que é a mãe e também costureira, sugeriu que fossem feitas peças do tamanho ideal para essas crianças, que depois de lutarem pela vida, ainda tinham que se preocupar com o que usar. Por que isso, Dayana? Porque os bebês eram pequenos, as roupas eram muito grandes, então nós tivemos, tinha que estar arrumando a roupa com os paradrapo. Aí em outubro, dia das crianças, a professora sugeriu de dar, fazer uma doação, né? Então, a gente achou melhor, aí eu dei a ideia para ela fazer a doação para o Hospital Regional. A sugestão foi aceita e a UTI neonatal do Hospital Regional de São José foi escolhida para receber os quase 80 conjuntinhos. Com as peças prontas, chegou a hora de entregá-las. É uma doação muito bem-vinda, já que a gente recebe mães com baixo nível de escolaridade, em situações de extrema pobreza. Então, assim, são mães usuárias de drogas, moradoras de rua ou mesmo sem condições. Então, sempre que vem roupinhas, é muito bem-vinda. Roupinhas, mantimentos, cuidados de higiene, sempre é bem-vinda.